Olha só, hoje foi um dia super corrido, foi um dia muito gostoso, já, bem que fala, estamos próximo do, nós já estamos no outono, né, e assim mesmo aqui em Guaíra, muito quente, muito abafado, acho que talvez deve estar chegando mais uma frente fria aí, e é um clima muito ruim, porque durante a noite acaba esfriando um pouquinho, durante o dia um calor intenso, então tem que se cuidar para não perder a voz agora, para mim continuar com as minhas lives, né. Minha voz já está sumindo um pouquinho por conta desse clima, mas vamos continuar, vamos batendo, vamos continuando aqui, enquanto a voz, Deus permitir, a gente vai continuar conversando com vocês aqui todos os dias, então hoje de manhã eu entrei ao vivo, hoje de manhã, porque a gente começou a fazer um teste de precisão um pouquinho mais elaborado, né, porque a gente fez de brincadeira na semana passada, as pessoas gostaram bastante, a gente finalizou a nossa, o nosso teste de precisão, deixa eu buscar aqui, tá, com, eu não separei os relógios, deixa eu pegar aqui o resultado do teste de precisão, isso mesmo, tá, a gente fez o teste de precisão com o Seiko Tuna e o Oriente Weekly, vou virar aqui a câmera, o Seiko Tuna, esse Seiko Tuna aqui, que está aqui na vitrine ainda, está funcionando certinho a hora dele ainda, certo, e esse Seiko Tuna aqui, ele deu uma variação de 34 segundos ou 6.8 segundos por dia, tá, 34 segundos em 5 dias ou 6.8 segundos por dia, olha só que precisão incrível, tá, estamos quase batendo os suíços, tá, suíços de luxo, nós estamos falando, tá, ok, e o outro reloginho que a gente tinha feito era o Oriente Weekly, esse aqui que está aqui no meio aqui, tá, ele ali, ali atrás, tá vendo ele ali, esse aí mesmo, esse reloginho aí, ele deu uma diferença de 22 segundos, deixa eu voltar a câmera aqui, volta a câmera, tá, 22 segundos, deu 3.7 segundos em 6 dias, tá, 3.7 segundos em 6 dias, impressionante a marca da Oriente da Seiko, em precisão, cabe lembrar que eles são relógios de produção em massa, tá, então eles não são, é, é, não são relógios assim que são produzidos para aferição, para cosque, entendeu, eles fazem, é, 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 quando eles, eles preparam o relógio para a cosque, eles geralmente mandam relógios, é, um pouquinho mais caros, né, relógios ali de, de mil dólares, mil e poucos dólares ali, já valeria a pena deles mandarem, mas, é, um reloginho, né, que custa 2, 3 mil reais, um reloginho que custa aí de 3, 4 mil reais, ou seja, 500 dólares, 400, 500 dólares ali, tá, impressionante as marcas que eles estão atingindo, mas agora, hoje o papo é, o papo é diferente, hoje o papo é diferente, porque é o seguinte, hoje eu quero apresentar para vocês, alguns modelos de relógios, que vale a pena você prestar atenção, se você tá querendo comprar um relógio, quer uma, quer a minha opinião, Carlos, qual o relógio que eu compro, então hoje eu vou te dar uma opinião aqui, sobre alguns modelos aqui, que vale a pena você abrir o olho, se for o design que você tá procurando, tá, pode começar a pesquisar um pouquinho mais, sobre esses modelos que eu estou falando, porque é uma ótima opção de compra, tá, eu estou falando em termos de custo-benefício, tô falando de, de, como é que fala, condição técnica do relógio e tudo mais, então, analisando friamente a parte técnica e a parte estética do relógio, são relógios impressionantes, que vale a pena você ficar de olho, porque você, você pode gostar demais desses modelos, tá, se eu continuar bebendo bastante água, porque minha garganta não tá muito legal hoje, vamos lá, primeiramente, se você tá procurando um relógio quartzo, tá, seico, tá, se você quer um relógio seico quartzo, geralmente os relógios seico quartzo hoje custam na faixa de mil, mil e duzentos reais, um relógio cronógrafo em torno de mil e quinhentos a mil e oitocentos reais, esse é o preço base de um relógio seico quartzo, tá, então agora eu vou te apresentar dois modelinhos quartzo aqui, que vale a pena você prestar atenção, tá, são modelinhos que custam seiscentos e noventa e nove reais, seiscentos e noventa e nove reais, isso mesmo, não estou brincando, isso aqui é uma ponta de estoque que a gente conseguiu com aceico, tá, uma ponta de estoque que a gente conseguiu com aceico e nós conseguimos no preço antigo, como nós conseguimos no preço antigo, olha só, isso aqui é o Sur 219, Sur 219, o mostrador dele é azul, tá, eu vou virar a câmera aqui, acho que dá para visualizar melhor, olha só que lindo que é o mostrador dele, o mostrador dele com algarismo romano em cima e embaixo, olha só que lindo que ele é, tá, uma pulseira toda trabalhada aqui, olha só, que lindo, o fecho dele é um fecho simples com dois botões, fundo rosqueado, um relógio quarto, seiscentos e noventa e nove reais, então quando a gente está falando que é uma ótima aquisição, é porque esse relógio aqui hoje valeria pelo menos mil reais, como a gente conseguiu uma ponta de estoque, a gente consegue fazer um preço especial para vocês também, e esse modelo também, na mesma condição, tá, e você pode notar que ele é um pouquinho maior que o outro, olha só ali, né, é um pouquinho maior, eu estou sem a ficha técnica deles, tá, pessoal, se você gostou do Seiko, dá um toque ali no WhatsApp ali, que a gente vai estar mostrando para vocês ali, o tamanho, manda a ficha técnica para vocês, mas são dois relógios muito bons para você querer em termos de quartzo, agora, se você quiser um relógio cronógrafo, olha só esse modelo, também é um modelo meio social, casual social, cronógrafo, tá, e ele tem perto de 42, 43 milímetros, tá, não tem a ficha técnica dele aqui também na mão, e esse reloginho aqui, olha, esse reloginho aqui vai sair por novecentos e noventa e oito reais, tá, novecentos e noventa e oito reais, esses modelos aqui estão em super promoção mesmo, agora, o grande cereja do bolo desse relógio Seiko que eu peguei em promoção é esse reloginho aqui, tá, o Seiko Solar, tá, esse Seiko Solar, ele custa, tá, seiscentos e vinte reais, é um Seiko Solar, tá, social, quartzo, tá, por apenas seiscentos e vinte reais, tá, você viu como é que é a situação, né, então eu, eu, é, a gente quando consegue algumas promoções assim, bem, bem, é, umas pontas de estoque bem feitas ali, a gente acaba pegando bastante para ter opções para vocês que estão aí do outro lado, e principalmente porque a gente quer ter a melhor opção, não só de produto, mas também a melhor opção que pode agradar a vocês, vocês podem notar ali, então, são relógios muito bonitos, muito bem detalhados, com acabamento Seiko, tá, acabamento Seiko, todos eles com cristal mineral Hardlex, com cristal Hardlex, então, são ótimos relógios, relógio solar, esse relógio solar aqui, olha, eu acho que é o último que eu tenho ali, ele é muito fino, ele é bem fininho, tá, e ele é bem pequeno também, olha só, esse meu aqui tem quarenta e quatro milímetros, olha só a diferença de tamanho, ele é bem pequenininho, tá, bem, é, bem gostoso, então, se você é uma pessoa que, é, é, como é que fala, gosta de relógios sociais, que, aliás, que precisa de um relógio social e, e não sabe qual comprar, aqui tá uma ótima opção, tá, uma ótima opção por apenas seiscentos e vinte reais, seiscentos e vinte reais, você já leva um super relógio solar igual a esse aqui, tá, então, é só para vocês terem uma, uma noção, de relógios quartos, eu sei que tem relógios quartos também, tá, então, uma opção para vocês pensarem. Agora, em termos de automático, a grande maioria de vocês gostam de automáticos, né, então, eu vou mostrar agora, separei alguns modelos de automáticos aqui, mas automáticos Oriente, tá, porque automático Oriente, porque a linha Oriente está com um custo-benefício incrível, tá, com um custo-benefício incrível, e o primeiro que eu vou mostrar, o custo-benefício incrível dele é o Oriente, Oriente Militar, Oriente Militar, esse relógio aqui ficou incrível, a Oriente tem vendido muito dele, ele tem um lume muito legal também, certo, o tamanho dele é um pouquinho maior que o tamanho do, 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 do Seiko Militar, o Seiko Militar tem 42, ele tem 44 milímetros de caixa, a pulseira dele é uma pulseira de nylon com, é, uma pulseira híbrida, né, com couro por dentro, então, é muito bom, e o fundo dele rosqueado com, todo em aço, fundo dele rosqueado todo em aço, certo, uma coroa bem, é, bem posicionada na posição 3 horas aqui, e bem grande, como determina um relógio militar, certo, esse modelinho aqui, com fácil visualização no mostrador também, vocês podem olhar, que vocês batem o olho no mostrador, já é fácil de você visualizar as horas, tá, então, esse modelo aqui, olha, ele vai ficar por apenas 958 reais, 958 reais, esse super modelo Oriente Militar, agora, eu quero que vocês prestem atenção nesses dois modelos aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá, esses dois modelos aqui, o preço deles aqui é de 1.058 reais, tá, o preço da Oriente é 1.058 reais, e até de gosto de relógio, tá, uma promoção incrível para esses dois modelos, tá, esse modelo aqui, olha, tá por 799 reais, 799 reais, esse modelo é o F49SS008, F49SS008, o preto, o cinza, o preto, o prata, né, os dois aqui, em ótimas condições de pagamento também, tá, 799 reais, nós estamos tirando mais de 200 reais, tá, mais de 200 reais aqui, a Taniguchi Relógio está numa super promoção nesses dois modelinhos aqui, se você está afim de comprar um relógio, e sabe o que é legal desse relógio? Esse relógio aqui é legal porque é o seguinte, ele tem um acabamento aqui, bem fino aqui dos lados, aqui, ele vem com a pulseira de aço, mas se você colocar uma pulseira de couro nele, cai muito bem, cai muito bem, eu tenho um modelo ali, dourado, que eu até esqueci de trazer aqui para cá, ele é um pouco mais caro, mas também, não deixa de ser uma ótima opção, deixa eu pegar ele aqui, olha só como é que fica, apesar dele ser dourado, talvez vocês consigam visualizar, ter uma noção do acabamento que fica quando você coloca ele com a pulseira de couro, olha só como é que é, é o mesmo modelo, é o mesmo design de modelo, mas olha só como é que ele fica com a pulseira de couro, olha o acabamento que dá as pontas aqui, é muito, muito bem feito, é muito bonito, tá? Esse aqui é um Oriente Três Estrelas Social, tá? Eu não gosto de chamar de bambino brasileiro, não, para mim é um Oriente Três Estrelas Social, tá? Muito bonito esse relógio, então, tanto esse como esses modelos aqui em aço também, esse em aço cai muito bem, se você colocar uma pulseira de couro nele, vai cair muito bem, tá? Então, uma ótima opção, e uma pulseira de couro não vai custar mais do que 20 reais, 20, 30 reais, você vai comprar ótimas pulseiras de couro, beleza? Agora, vamos lá, vou mostrar agora mais um modelinho aqui que voltou, tá? Esse modelinho aqui é o 469SS057, tá? Esse modelo tinha saído fora de linha e ele voltou agora, tá? Deixa eu tirar esse plástico aqui de cima que, senão vocês não conseguem visualizar o relógio direito, olha só que lindo que é, esse aqui é o World Time, tá? World Time, tá? Então, se você olhar aqui no bezel externo dele aqui, o bezel dele aqui, tem os países, tá? Deixa eu, as cidades, né? Deixa eu virar a câmera aqui para poder visualizar para vocês aqui, olha só. Não sei se dá para, vai ser possível vocês olharem ali, mas tem os países ali, então, aqui, por exemplo, você consegue visualizar o, como é que eu vou dizer? A hora mundial. Então, tá? O fuso horário de outra cidade olhando por esse bezel aqui. É bem legal, tá? Porque você coloca aqui, Brasil aqui, você vai olhar do outro lado, você vai conseguir o Japão, então, você sabe que 24 horas, 12 horas depois é o Japão. Então, fica bem facinho de você visualizar quando você tiver esse relógio, certo? Então, olha só, isso aqui é uma ótima opção, tá? Uma ótima opção para você que está procurando um World Time, tá? O World Map hoje custa R$ 2.880, esse está por R$ 998, tá? Olha só. E ele está voltando agora para a vitrine, tá? E eu acredito que não vai ficar muito tempo, não, porque a Oriente deve ter feito uma rapa de estoque lá para poder finalizar com os modelos 469. Em seguida, eu quero mostrar esse modelinho. Esse modelinho aqui participou do nosso teste de precisão. Vocês lembram? Lembram, né? No sábado de manhã eu mostrei para vocês, ele estava dando dois segundos de diferença. É impressionante o que esse relógio está fazendo, tá? Estava dando dois segundos de diferença. Na segunda-feira, na segunda-feira ele estava dando uma média de três segundos por dia, tá? Três segundos por dia, tá? Então, é mais ou menos três a quatro segundos que você vai conseguir encontrar esse relógio aqui. É uma ótima opção. Esse modelo aqui é o YN, tá? YN7. Esse modelo aqui, ele vem com calibre YN dentro dele, que é a mesma plataforma do calibre que vai dentro do relógio esquadrilho da fumaça, tá? É impressionante como é que esse relógio está funcionando muito bem. O maquinário dele está se comportando muito bem frente às adversidades aqui do Brasil. E olha só, o charme do Open Heart, juntamente com o Small Second, né? Que é o pequeno, o ponteiro pequeno de segundos, né? Que o ponteiro pequeno de segundos não é central, é na parte inferior aqui, ó, tem o ponteiro de segundos. Então, é bem legal esse modelo que dá um ar um pouquinho retrô no relógio, né? Na década de 60, era muito comum você encontrar relógios com ponteiro de segundos pequenos. Hoje em dia, já você não encontra tantos modelos assim. A grande maioria vem no pino central ali, então, fica mais difícil de você encontrar modelos como esse. E esse aqui é uma ótima opção, porque esse relógio aqui custa apenas R$ 1.200. Isso mesmo, é R$ 1.200. O esquadrilho da fumaça custava R$ 3.000, esse custa R$ 1.200. Olha só, tá? O calibre é basicamente o mesmo do esquadrilho da fumaça, certo? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Outro modelo que vocês têm que prestar bastante atenção é esse modelo aqui, ó, o NE. Esse modelo NE também, ele vem com calibre seco. E ele também, tá? Ele vem com... Deixa eu tirar o plástico aqui de cima. Senão fica difícil vocês visualizarem, né? Olha só que lindo que é o mostrador dele, certo? Ele vem com a reserva de marcha. O que é legal dele é a reserva de marcha. Ó, você tá vendo ali o ponteiro branco aqui em cima se mexer? Esse ponteiro aqui, ele marca a quantidade de corda que o relógio tem, tá? No seu tambor de corda, tá? Então, esse modelo aqui, é... Esse modelo aqui, ele tem... Além do indicador de reserva de marcha, ele tem um calendário aqui embaixo. E o ponteiro de segundo também central, certo? Ele vem com uma caixa de aço toda em aço. O legal dele é a pulseira. Olha só que pulseira linda. Uma pulseira toda em aço maciço, tá? Até mesmo o terminal dele é que é maciço, olha aqui, ó. Até mesmo o terminal é maciço. Isso dá uma... Sabe? Um reloginho desse aqui, por baixo, deveria valer hoje... Por baixo, deveria valer hoje em torno de R$ 1.800, tá? Um reloginho desse, você conseguiria comprar por... Se a Oriente fosse cobrar pelo preço do relógio, valeria R$ 1.800. Sabe quanto é que tá esse relógio aqui? R$ 1.098. Então, é um ótimo relógio pra você prestar atenção na vitrine. Quando você passar pra olhar, você dá uma olhadinha nesse relógio. Dá uma... Estica seu olhinho um pouquinho mais. Dá uma olhada com mais carinho nele, porque é uma ótima opção também, ok? Agora, vamos lá. Eu preciso falar pra vocês agora também a outra opção que a gente tem aqui, que são os relógios Diver, tá? Quando a gente fala de relógio Diver hoje em dia, quando a gente tá falando de relógio Diver hoje em dia, a grande maioria de vocês só pensa em Seiko, isso mesmo? Quem gosta de Seiko? Acho que todo mundo aqui que tá aqui dentro da live gosta de Seiko. Só que a gente tem que prestar bem atenção que existem alguns modelos de relógio Diver, tá? Relógio Diver com preço impressionante, tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, o relógio Oriente Poseidon, tá? Eu tenho ele aqui, tanto o amarelo, como o laranja, o preto, e tem também o azul aqui. Os três Oriente Poseidon aqui são uma ótima opção pra você que tá pensando em um relógio Diver. Por que que eu digo isso? Porque, veja bem, vamos analisar tecnicamente o relógio, tá? Vamos analisar tecnicamente o relógio. É um relógio pronto pra mergulho pra 300 metros, tá? É um relógio que vem com bezel de cerâmica. E ele vem lúmen no bezel de cerâmica dele, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de olhar a foto dele, tá? Com o lúmen aqui, vocês vão ficar maravilhados com o lúmen que esse relógio tem. É impressionante. Uma pulseira de aço totalmente sólida. Ele vem com duas pulseiras extras de silicone, tá? Ele vem com uma válvula de hélio. Ele também tem o calibre F4.9 aqui dentro, certo? Uma coroa rosqueada, fundo rosqueado. Pulseira com trava dupla, tá? Agora, vamos começar a pensar assim. Se a gente for pensar, vamos analisar de uma maneira bem técnica agora, tá? A gente vai pegar um Seiko 5, tá? Um Seiko 5 Sports. O Seiko 5 Sports, ele tem o calibre 4R, mas ele não é diver. Ele não tem uma pulseira maciça, tá? Ele não tem uma pulseira maciça. Ele não tem o terminal maciço, tá? O Poseidon tem, tá? A trava dele também é uma trava dupla, fundo rosqueado, fundo transparente que ele tem. Ele aguenta só 100 metros, dá pra 300 metros, tá? O bezel dele é um bezel de alumínio pintado, esse aqui é um bezel de cerâmica. Então, analisando, vamos colocar o peso dos dois aqui. A diferença maior tá no seguinte, no calibre, tá? O calibre desse é um 4R36, enquanto aqui nós temos um F4.9, tá? Qual que seria o melhor calibre? Olha, se for pra você usar no dia a dia, no batente do dia a dia, esse aqui vai, qualquer um dos dois vai ser ótimo. Por quê? Porque uma vez que o relógio estiver no pulso, ele não vai parar mais, tá? Ele não vai parar mais. Não há necessidade de você ter um enrolamento manual. Agora, se você tem uma coleção de relógios, aí é diferente. Aí, ah, hoje eu vou usar esse relógio. Você chega lá, você vai acertar o relógio. Na hora que você acerta o relógio, a primeira coisa que você faz depois de acertar o relógio, você vai chacoalhar o relógio. Pra quê? Pra dar corda ali um pouquinho pra poder funcionar. Quando você pega um calibre 4R, igual esse aqui, você acertou o relógio, o que você faz? Você só enrola um pouquinho a corda. Você não precisa ficar chacoalhando. A única diferença é essa. A única diferença é essa. Agora, vamos pro mais importante. Quanto esse custa? R$ 1.999, esse custa R$ 2.199. São R$ 200 a mais, mas você leva duas pulseiras a mais. Você leva um relógio Diver pra casa. Você leva um relógio com bezel de cerâmica. Você leva um relógio com pulseira de aço sólido. Você leva um relógio comprovadamente pra mergulho, tá? Então, essa que é a grande diferença. Então, se você for pensar bem, analisar isso de forma bem fria, tá? Analisando os dois modelos, esse relógio aqui é uma ótima aquisição. E os dois tem 42 milímetros, tá? Os dois modelos têm, tá? Então, você teria um relógio do mesmo tamanho, com a pulseira de aço sólida, com um relógio comprovadamente preparado pra mergulho, tá? Contra um relógio que é um designer de mergulho, porém, não dá pra fazer mergulho com ele, certo? Então, essa que é a grande diferença. Então, se você estiver procurando um ótimo relógio pra mergulho, isso aqui é uma ótima opção. Agora, se você pode, já que você chegou a R$ 2.200, presta atenção nesse outro modelo aqui. Nós estamos falando de um modelo macro, esse aqui é o macro cano, tá? Esse modelo aqui custa R$ 2.398, são R$ 200 a mais que esse aqui, só que esse aqui vem com calibre F67, que já tem o enrolamento manual, também tem calendário duplo, o resto é tudo igual. Só que ele não vem por cera extra, esse vem por cera extra. Então, essa que é a grande diferença dos dois, tá? Mas esse também é uma ótima opção se você está procurando por um relógio diver, tá? Se você está procurando um relógio diver, então, começa a sair um pouquinho daquele mesmo ali. Se você está pensando em relógio pra usar e não pra vender, tá? Porque a grande maioria das pessoas que hoje fazem coleção querem ganhar dinheiro com relógio. Vou repetir novamente, se você quer fazer coleção de relógio, ganhar dinheiro com coleção de relógio, esquece, você está no caminho errado. Coleção nunca deu dinheiro, nunca vai dar dinheiro pra ninguém, tá? Coleção é um hobby que você... Você adquire esse hobby pra quê? Pra você ter conhecimento, pra você ter um papo legal com seus amigos. Então, a mesma coisa que quando a gente fala de relógio, todos vocês gostam tanto de ouvir eu falar de relógio, não é legal você chegar num ambiente, encontrar mais pessoas que gostam de falar de relógio, comparar os relógios e tudo mais. Isso é muito gostoso, certo? Então, isso aí é um assunto assim que pode crescer muito. Até mesmo alguns clientes que não gostam de relógio, chegam aqui ou começam a contar sobre relógio, alguns deles voltam, inclusive, pra comprar o relógio ou pra consertar o relógio que eles têm em casa. É interessante isso, porque quando a gente começa a falar de relógio, o assunto é bem contagiante. Então, a gente gosta de fazer coleção de relógios, não pra ganhar dinheiro, a gente faz coleção de relógios pra poder aumentar nosso círculo de amizade, pra gente poder aumentar o nosso conhecimento e tudo mais, porque isso é um hobby diferenciado, certo? E pra finalizar, se você tá afim de um relógio preto, tá? Olha só, esse aqui também tá num preço excepcional, tá? Esse aqui tá R$ 2.598 também. Esse é um Marco Camasso, tá? É o único da família Camasso que ainda tem no Brasil. Por enquanto, o resto tá tudo em falta, graças a... Já tô cobrando a Oriente pra eles trazerem mais um modelo Camasso novamente, mas tá difícil deles trazerem. Eu tô pedindo encarecidamente que eles tragam o Marco Camasso, porque muitas pessoas gostaram do modelo e agora não conseguem encontrar um modelo pra comprar, certo? Então, se você tá procurando um ótimo relógio, dei ótimas opções pra vocês aqui. Se você gostou das opções que eu apresentei aqui, vamos lá, deixa o seu comentário aí no chat aí, que a gente vai começar a conversar agora, certo? Uma coisa interessante agora, vou mandar um pedido de desculpas agora pro Nilo. Desculpa, Nilo, eu não sabia, eu não sabia que seria surpresa pra sua esposa, mas olha, desculpa aí. Segunda coisa, preciso mandar um... Muito obrigado, tá? Pra algumas pessoas agora, tá? O Alan, que comprou o seu F-49SS-008 comigo aqui, o Alan, tá? O Toigo, que comprou o seu F-49SS-011 comigo também, e também pro Marcos Paulo, que comprou o seu Seiko-Ped comigo. E um grande abraço também pro Geraldo, que acabou de fechar comigo agora há pouco, o Seiko-Pinguim, tá? Muito obrigado a todos vocês que acreditam no trabalho da Taniguchi Relógios, tá? Peço desculpas, muitas vezes a gente acaba não dando tempo de responder todo mundo, mas se tudo correr bem, eu ponho em dia também o chat do YouTube também, tá? Tá complicado ali, mas a gente vai tentando, tá ok? Olha, já tem bastante gente chamando aqui, tá? Vamos pro nosso chat? Vocês gostam de conversar comigo? Então, se vocês gostam de conversar comigo, vai lá agora, começa a digitar a sua pergunta ali no chat ali, que a gente vai começar a conversar agora. Vamos lá, vamos buscar aqui, deixa eu achar a live aqui, achei a live, deixa eu desligar o som aqui, isso, tá desligado o som, e agora nós vamos entrar na nossa live aqui pra perguntar, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os relógios que eu apresentei, quer saber um pouquinho mais sobre a Oriente, sobre a Seiko, pode deixar a sua pergunta aí que a gente vai poder conversar já já. Vamos lá. Vamos começar com os Boa Noite, né? Dave Stones, boa noite. JP, boa noite. JP Sousa também, boa noite. Ricardo Linhares, boa noite. Tá? Vamos lá, quem mais? Dave Stones, oficial. O Oriente Bambino que comprei de você ficou bacana com o terno, gostei demais. Seguiu o seu conselho de ter relógio para cada ocasião. Agora, a próxima máquina é o Seiko 5 Sports. Muito obrigado. Olha só, esse Seiko Bambino que você comprou é excepcional, ele é muito bonito, ele cabe muito bem, e talvez aquele com open heart não ficaria tão bom como esse aí, tá? Ele é bem discreto, e assim, você se sente bem com o relógio. Não é um relógio assim que você coloca e incomoda no pulso. O Bambino é um relógio que você coloca e você, parece que você está sem relógio. Às vezes você tem que olhar para ver se o relógio está ali, porque ele é muito confortável no pulso. Gostei demais também dele. Parabéns pela sua aquisição, ok? Rondon Melo, boa noite, senhor Carlos. Esse Oriente Militar está muito bonito. O custo-benefício dele também. É excepcional ele, tá? Para você ter uma ideia, esse Oriente Militar está R$ 958,00, tá? O Seiko Militar custa R$ 1.400,00. Nós temos R$ 450,00 de lambuja ali. Então, é muito bom você ter um produto de qualidade, tá? Calibre F-49, produto de qualidade, e com um preço tão acessível como a Oriente está colocando no mercado hoje, ok? Vamos lá. Alan Faria, boa noite, Aniguchi. Estou impressionado com o F-49 SS-78. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado mesmo. Ulisses, esse World Map já é calibre F-49? Sim, aquele World... Não é o World Map, aquele é o World Time, tá? O World Map, ele tem um desenho do mapa dentro, mas esse daí não. Esse não tem um desenho do mapa, então eles chamam de World Time, tá? Esse modelo é o calibre F-49 já também. Os modelos que estão vindo agora, estão vindo... A Oriente aposentou de vez o calibre F-469, tá? A Oriente aposentou de vez o calibre F-469. Agora, basicamente, todos os relógios que saem da Oriente são com o calibre F-49. Vamos lá, vamos continuar aqui. Marcos Paulo Menezes, boa noite, seu Aniguchi. Super feliz com o meu Seiko Pad. Ai, que bom, olha só. Relógio maravilhoso, qualidade extrema, grato. Eu só queria saber se você... Se o relógio serviu no teu pulso, né? Porque você não me descreveu se serviu no teu pulso, porque a gente fez um ajuste antes pra mandar pra você e a gente ficou com um pouco de receio de ele ficar um pouco apertado ou não. Então, gostaria de saber se ficou bom. Se ficou bom, se ele dá só um alô aí pra gente, valeu? Emílio, não peguei o modelo da Oriente Superior ao Poseidon. Vamos ver. Não peguei qual o modelo do Oriente Superior ao Poseidon mesmo. Vamos lá, vamos lá. O Oriente Superior que a gente tem ali é o NE5SS001. Tá? NE5SS001. Esse aqui é o Superior. O Poseidon é o F4-9, tá? Esse aqui é o Poseidon. F4-9SS014, tá? O Poseidon. Aí esse FF0... SS014, aí tem três cores diferentes, tá? Nós temos o preto, o laranja e o azul. Tá? São três cores diferentes. Beleza? Tá? Assim, de cabeça eu não lembro de tudo, mas a minha cabeça aí não tá muito ruim, tá? Não tá falhando ainda. Vamos lá. Aurelio, boa noite, Aurelio. Como é que vai? Tudo bem? Tá? Olha, eu deixei separado o seu relógio ali. É só você me avisar, valeu? Vamos lá. Alan Faria. Sr. Taniguchi, quando eu começo a contar para fazer a revisão do meu relógio? Quando o relógio é fabricado ou quando ele é comprado? Olha só. É igual eu falei para muita gente, tá? Se você usa, não usa ele em condições extremas, tá? Começa a acompanhar o teu relógio. Quando ele começar a ter uma variação muito acima do que você ocasionava antes disso, você leva para uma revisão. Ou quando você faz uma... acontece alguma coisa inesperada. Por exemplo, caiu no chão, né? Ou, sabe, começa a dar problema, quebrou o vidro, aí você leva para uma revisão. Caso contrário, não há necessidade de você ficar levando-me esporadicamente para uma revisão. A não ser que você use, fazer... como é que eu vou dizer? Você use ele em condições extremas, tá? Então, é a mesma coisa de um carro de corrida. Eles não querem que o carro de corrida quebre durante a corrida. Então, o que eles fazem? Eles fazem a revisão preventiva. Por que que eles fazem a preventiva? Para que não aconteça de quebrar o carro no meio da corrida, tá? Quando, no caso de um relógio para uso normal, não há tanta necessidade de você ficar... Como é que fala? Muito... Como é que fala? Pensando quanto tempo eu vou ter que fazer a revisão, sabe? Mas, assim, geralmente, a gente fala de 3 a 5 anos, dependendo do uso da pessoa, tá? Se a pessoa for uma pessoa cuidadosa, até 5 anos você pode deixar tranquilamente. Já teve casos, tá? Já teve casos de pessoas que vieram aqui para a minha loja, que tinham um relógio há 12 anos e nunca tinha sido aberto. 12 anos, tá? Isso aí eu presenciei, então eu posso dizer com toda certeza, tá? 12 anos sem abrir o relógio. Então, por aí você já vê que é possível ficar uma quantidade de tempo maior sem abrir o relógio. Beleza? Dave Stone, oficial. Muito obrigado, Dave Stone. Agradeço. Olha só, Dave Stone. Ó, Dave Stone, vou fazer o convite. Seja sócio do nosso canal, tá? Vai lá, clica embaixo do vídeo lá. Seja membro. Se inscreva em nosso canal. A gente vai estar sorteando um super relógio agora em julho, tá? Final de julho a gente vai estar fazendo um sorteio de um super relógio seco, tá? Um quartzo seco para vocês, para quem é afiliado do canal. Então, se você gosta desse tipo de coisa, vai lá e seja sócio do nosso canal. Um grande abraço. Muito obrigado para você. Ulisses, obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite. Muito obrigado, Ulisses. Estamos sempre aqui à disposição. Rafael Antônio, por que a decisão em fazer um Seiko 5 Sports com 35 milímetros e não com 40 ou 42? Seiko 5 Sports com 35? Não. Olha, o Seiko 5 Sports, ele tem 42 milímetros, tá? O novo Seiko 5 Sports, tá? Mas assim, o Seiko 5, ele tem várias medidas. Tem Seiko 5 com 34, com 37, 42, 40, 42 e 44 milímetros. Então, ele tem vários tamanhos de caixas, tá? Porque a Seiko 5 é justamente uma linha para equiparar mais ou menos a linha Oriente 3 Estrelas. A variedade é enorme, tá? Então, você pode ter visto um modelo de 34, 35 milímetros, porém, não é usual, tá? Não é muito fácil encontrar esses modelos tão pequenos assim, ok? É, Romain, Romain Delon Souza, é isso mesmo? Deve ser, alguém gosta muito do Alain Delon. Vamos lá. Manda um salve aqui para o Maranhão. Um grande abraço, um grande abraço para o Maranhão. Olha só, tem, acho que deve ter mais gente do Maranhão por aqui. Certo, Romain? Muito obrigado, agradeço demais vocês estarem sempre presentes aqui com a gente, valeu? Vamos continuar aqui. Douglas Silva, ô Douglas, que bom, Douglas, olha só. Douglas comprou ontem, um grande abraço para você, Douglas. Comprou comigo também um Oriente Militar, um Oriente Field, né? Com pulseira de aço preto, muito bom. E a escolha da pulseira de nato dele ficou impressionante. Eu coloquei no pulso para fazer o vídeo para você e eu senti ele muito gostoso de usar, gostei demais. Ficou muito bom mesmo com a pulseira nato, tá? Parabéns pela sua aquisição. Marcos Paulo Menezes, ô, oi, seu Taniguchi, o ajuste da pulseira ficou perfeito. Não precisei nem fazer o ajuste fino, muito obrigado. Que bom, é isso que é bom. Se vocês tiverem a medida do pulso de vocês, a gente faz o ajuste antes de mandar para que a hora que chegue na tua casa, você simplesmente acerte a hora, coloque no pulso e vá se divertir com o relógio. Essa que é a nossa, a intenção, que vocês tenham a melhor experiência de compra do Brasil, valeu? Vamos continuar aqui? Luana Ramos. Luana, quanto custa um Ciatec? Edição limitada há 10 anos e quando lançou? O Ciatec 10 anos foi lançado no final, no final de 2019, começo de 2020. 2020, é isso? Não, 2020 para 2021. 2020 para 2021 foi lançado o Ciatec, tá? O Ciatec foi lançado junto com Poseidon também 500 unidades. Ele foi lançado somente com 500 unidades e infelizmente em agosto do ano passado eu tinha esgotado tudo. Eu não consegui mais nenhum depois de agosto do ano passado, tá? Então, ele foi lançado, se não me engano, em outubro de 2020, tá? Outubro de 2020 e terminou em agosto de 2021. Já não tinha mais nenhum para ser vendido, porque a Oriente não tinha. Ainda existem algumas relojoarias offline que ainda possuem ele em estoque, tá? Mas eu não sei lhe dizer onde nem quando que estão esses relógios. Mas eu já vi, se não me falha a memória, no Facebook uma pessoa querendo vender ele, tá? Um relógio novo, uma pessoa de uma relogioaria, mas eu não lembro de qual relogioaria que era. E ele queria vender o Ciatec, 10 anos, que estava, eu acho que foi mês passado que eu vi, ok? O preço agora, o preço de agora e quando ele foi lançado? Ele foi lançado a R$ 2.998,00. Ele não teve alteração de preços. Durante todo esse período, não teve alteração de preços, tá? R$ 2.998,00. Então, o negócio é você ficar meio atento nas redes sociais ali, que aparece, tá? De vez em quando aparece ele lá, ok? Rafael Antônio, parabéns pelos esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço, tá? E se eu puder responder, eu estou respondendo aqui, é na cara dura. Vamos lá. Luiz Fernando, Luiz Fernando Luiz Ramos. Eu sempre troco seu nome, Fernando. Eu te chamo Luiz Fernando, é Fernando Luiz, né? Eu sempre troco seu nome, desculpa aí, boa noite, boa noite pra você aí. Não encontro o Ciatec Titânio Automático com pulseira amarela. É bem difícil de achar, mas encontra, tá? Igual eu falei, em agosto do ano passado, já não tinha mais na Oriente. Então, eu não conseguia mais repor o meu estoque, tá? Como eu não conseguia mais repor o meu estoque, eu também não conseguia mais vender esse modelo. Mas ainda eu vi, se não me falha a memória, em um grupo do Facebook, eu vi alguém querendo vender ele, ok? Vamos continuar aqui. Regis Barbosa, boa noite, Regis. Como é que vai? Seja bem-vindo. Obtive recentemente um novo Poseidon. Gostaria de saber qual aperto necessário dos parafusos da pulseira. Se apertar muito, pode, pra travar bem. Olha só, o ideal seria você fazer o seguinte, você encosta e dá uma apertadinha, mas não força muito, tá? É um parafuso, tá? Não força muito. Só que como você vai, você tá com as ferramentas em casa, utiliza, você coloca, aperta, chega até o final, dá um apertinho, não muito forte, dá uma travadinha só e deixa ali. No final do dia, você vai lá e dá uma olhada se afrouxou. Se afrouxou, você sabe que tem que apertar um pouquinho mais, até você pegar um pouquinho mais da manha ali, tá? Mas nunca aperte demais, tá? Porque é uma rosca e, com certeza, toda rosca, se você forçar demais, espana. E se espanar, você vai ter um bom, um grande problema, tá? Um grande problema de conseguir as peças de reposição. Principalmente porque ele é um relógio de titânio, tá? Então, tá não forte demais, não, ok? Luana Ramos, o novo Poseidão Edição Limitada. O novo Poseidão Edição Limitada, que você disse que é o de 500 unidades, o verde. Esse também, infelizmente, acabou. Esse acabou um pouquinho depois, se não me engano, acabou em outubro do ano passado e acabou tudo. Infelizmente, também, a Oriente não tem mais. E eles foram feitos somente mil peças, ou 500 peças, igual o Ciatec. É interessante saber o seguinte, aqui na Taniguchi Relógios, relógios especiais iguais a esses, é muito complicado de você conseguir assim. Se você não pegar na época que está fazendo o lançamento, fica difícil de conseguir. Para você ter uma noção, tá? Vou esclarecer para vocês. O Esquadrilha da Fumaça, tá? A Taniguchi Relógios teve o prazer de receber sete unidades, tá? Nós estamos falando de o Brasil inteiro, tá? As grandes redes, talvez, eles tinham pegado um relógio para cada loja, tá? Então, por exemplo, você pega uma grande rede de dez lojas e pegou dez unidades somente. E eu peguei sete para a minha loja, tá? Quando você pega uma empresa grande, talvez eles tenham conseguido pegar dez unidades somente desse relógio. A Taniguchi Relógios não teve a oportunidade de oferecer esse relógio fora na vitrine, tá? Não tive a oportunidade. Quando os relógios chegaram, os sete relógios chegaram, já estavam todos vendidos. Todos eles vendidos. No final das contas, três pessoas deram para trás e não quiseram comprar esse relógio, certo? Três pessoas não quiseram comprar o relógio. Só que em menos de vinte e quatro horas, os três relógios estavam vendidos. Então, a gente aqui é muito rápido para fazer esse tipo de negociação. Muito rápido mesmo. E o Poseidon, tá? O Poseidon ficou, assim, nós tivemos o prazer de vender quatro ou cinco deles aqui. O Ciatec, acho que foi vendido três. Tá? E assim, eu posso lhe afirmar. Vai ser um pouco difícil de você encontrar nas lojas online. Quem tiver nas lojas online, fica complicado de achar. Valeu? Mas se porventura tiver, tá? Se porventura tiver, tá? Então, você... Você me chama no WhatsApp que eu ajudo você a procurar tanto o Poseidon como o Ciatec. Isso mesmo. Se vocês quiserem procurar o Ciatec e o Poseidon, me chama no WhatsApp. Tá? Se vocês querem procurar nesse relógio, me chama no WhatsApp. Que eu vou tentar encontrar eles para vocês e passar onde que tem. Se ainda existir, ok? É... Valeu pelo... Ô, meu Deus, tudo em casa. Valeu, obrigado, Fernando. Obrigadão, hein? É... Vamos lá. Regis, valeu pelo toque. Ah, a gente tá aí pra isso. É... Vocês... Ah, não sei se vocês têm o meu telefone, né? Se não tiver o meu telefone, tá aqui. 4 4 9 9 1 0 7 4 7 8 4. Isso, opa. Deixa eu pegar aqui. Eu não tenho que digitar, né? 4 4 9 9 1 0 7 4 7 8 4. Esse aqui é meu WhatsApp. Se você não tem meu WhatsApp salvo, tá? Tá aqui pra vocês, beleza? Alain Faria, conta o significado do símbolo em cima da palavra Taniguchi no banner. Vamos lá, vamos lá. Pra quem não sabe, isso aqui são ideogramas japoneses, tá? Ideogramas japoneses. O que que é um ideograma japonês? Deixa eu virar a câmera, porque senão fica invertido, né? O ideograma. Isso aqui é um ideograma japonês, tá? Aqui tá um círculo em volta, mas isso aqui é um ideograma japonês. Aqui nós temos o ideograma de Tani. E aqui o Tani... O ideograma de Kuchi, tá? Então, Taniguchi. Tá? Aqui, olha, nós temos um traço, dois traços. Aí temos uma casinha aqui e um quadrado aqui embaixo. Tá? Esse aqui é um candido Tani, tá? Tani, em japonês, significa vale, tá? Vale de montanhas, aquele vale onde é que você é no meio das montanhas, né? É um vale, tá? E Kuchi, tá? Kuchi significa boca. Boca, entrada, certo? Então, entrada do vale. Esse aqui é o ideograma que representa o meu nome, tá? O meu sobrenome, Taniguchi, tá? Taniguchi, ou seja, entrada de vale. A gente é... O meu pai é... A família do meu pai é natural da ilha de Kyushu, da província de Fukuoka, no Japão. Tá ok? Então, ir pra lá é muito fácil encontrar Taniguchi. Pra cá, é um dos nomes mais fáceis de encontrar na região de Fukuoka. Não é tão comum na região de Tóquio ou de Shizuoka, onde eu morei. Certo? Bom, vamos continuar aqui. Ah, tudo bem, então, mano. Se você tiver, então, só me chama logo depois da live, valeu? Rafael Antônio, fica localizado no Paraná ou Santa Catarina? Minha loja fica localizada no Paraná. Nós ficamos na cidade de Guaíra, Paraná, tá? Pra quem não sabe onde fica Guaíra no Paraná, dá um Google lá. Você coloca Guaíra, Paraná. Aqui no Mapas, você vai encontrar... Deixa eu buscar ele no Mapas aqui. Vamos ver se nós conseguimos achar o Mapas aqui. Pronto, achei o Mapas. Google Maps. Isso mesmo. Guaíra no Paraná, nós ficamos bem na fronteira com o Mato Grosso do Sul. E nós temos divisa também com Salto del Guaíra, tá? Salto del Guaíra, Paraguai, tá? Então, a cidade de Guaíra fica... Vamos virar aqui o mapa aqui. Nós ficamos nesse ponto aqui, a cidade de Guaíra fica aqui. Aqui nós temos o rio Paraná, tá? O rio Paraná. E aqui nós temos a maior ilha pluvial do mundo. A maior ilha pluvial do mundo, que se chama Ilha Grande, tá? Olha só o tamanho dessa ilha. Ela é enorme, tá? Ela começa aqui em Guaíra, tá? E essa ilha se estende, tá? Por alguns quilômetros. Ela vai até aqui em cima, tá? Até aqui que vai, até em Porto Camargo, ali perto de Umarama, tá? Onde termina a ilha, tá? Então, isso aqui é a ilha, Ilha Grande, que é um dos pontos turísticos daqui da cidade, certo? E a cidade de Guaíra, ela faz fronteira com o Mato Grosso do Sul e com o Paraguai, tá? Aqui no Paraguai, a gente tem a cidade de Salto del Guaíra, tá? A cidade de Salto del Guaíra é conhecida por ser uma cidade turística para compras. Isso mesmo, então se você gosta de, se você gosta de tomar um bom whisky, se você gosta de tomar um bom vinho, perfumes, isso vale muito a pena de vir buscar aqui no Paraguai. Alta tecnologia também talvez valha a pena, depende do que você for comprar. Só aconselho quando vocês vierem para o Paraguai, tá? Seguirem, comprarem lojas confiáveis, né? Como lojas grandes, como a Queen Anne, como a Shopping China, como a Blaz, LG, né? Que são empresas grandes que eles têm mais a perder com o cliente falando mal do que as lojas pequenas, né? Algumas lojas pequenas, apesar de eles ofertarem preços excepcionais, geralmente você pode cair em golpe. Então, toma muito cuidado nessas empresas pequenas. Inclusive, tô marcando agora para o começo do próximo mês, um bate-papo com o Júlio Luca, que é da Alta Rota Viagens. Ele é um agente de viagens aqui de Mundo Novo. E ele tem um pacote exclusivo para você que quer vir visitar o Salto del Guaíra, precisa fazer compras no Paraguai. Então, existe uma rota muito tranquila que você vai pegar um avião em Curitiba, você vai descer em Guaíra. Você vai poder, já vai ter um carro esperando para você levar você para o Paraguai, para fazer as compras. Vai ter um hotel já pronto para você se hospedar e tudo mais. Ele deixa tudo pronto para você, tá? E eu falei para ele incluir, inclusive, na rota Ataniguchi Relógios. E ele ficou de estudar esse fato aí, bem interessante aí também, tá ok? Então, se você gosta de um pouco de história, Guaíra, ela foi fundada, ela foi fundada por conta da empresa Mate Laranjeira, que fazia, porque aqui nós tínhamos as sete quedas, né? Então, a erva mate que vinha do sul, tá? Para chegar para o estado de São Paulo, ele precisava passar por aqui. Só que como nós tínhamos as sete quedas, eles não conseguiam passar pelas sete quedas. As sete quedas era a maior cachoeira em volume d'água do mundo, tá? E a sete quedas foi, ela foi destruída, ela foi alagada, foi por conta da construção da hidroelétrica de Itaipu, né? E a gente perdeu, então, o nosso maior patrimônio, que era as sete quedas. Se vocês puderem, pesquisem sobre as sete quedas. As sete quedas foi fechada em 1982, então, esse ano fazem 40 anos sem as sete quedas. No final do ano, agora em outubro, vai fazer 40 anos da morte das sete quedas, né? Então, é um ano, é uma data triste para Guaíra, porque Guaíra quase chegou a sumir do mapa, por conta disso, né? Nós éramos uma das cidades mais prósperas do oeste do Paraná e passamos a ser uma das piores cidades em termos de prosperidade aqui de todo o oeste. Mas hoje, Guaíra já se torna um grande polo também, diferenciado, mas assim mesmo, ainda sente falta dessas sete quedas. Valeu? Contei um pouquinho da história de Guaíra. Se você gostou, por favor, tá? Vai deixando seu joinha aí e, olha só, para finalizar, vou mandar, então, pedido de desculpas novamente para o Nilo, tá? Um grande abraço para todos vocês que estiveram aqui na minha live, que gostaram da minha live. E é lógico que você que estiver... Olha só, quem escreveu aqui, vamos lá. Rafael Antônio, muito legal, sou de Salvador, tenho muito respeito aos paranaenses. Já comprei relógio da Atlantis, da DFL do Brasil, compro sempre meus vídeos deles em sites do Paraná. Chegou tudo certinho. Muito obrigado, agradeço demais. Rafael, olha só, vou terminar minha live por aqui, vou mandar um grande abraço. Deixa eu ver aqui, vou procurar o nome dele para não errar o nome dele, porque da outra vez eu errei o nome dele e ele ficou um pouco bravo comigo, tá? O Marcius, isso mesmo, o Marcius, além de um cliente, agora ele virou um grande amigo. A gente conversa sempre, então, fico muito agradecido com ele também. Ele comprou um PDF também da Seiko e ele se propôs a fazer algumas correções. Eu estou sempre aberto para fazer esse tipo de coisa, porque eu nunca fui letrado. Então, como eu não fui letrado, eu sempre acabo cometendo algumas gafes ali na escrita. Mas, ainda bem que existem pessoas que estão dispostas a fazer isso para mim. Valeu? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Hoje é quarta-feira, eu deveria ter terminado a live, mas, infelizmente, estava muito gostoso o papo e eu acabei não dando conta disso aí, tá? Ah, o PDF da Oriente. Vai ser complicado, hein? O PDF da Oriente vai demorar um pouquinho, Alain. Por que vai demorar um pouquinho o PDF da Oriente? Porque o PDF da Oriente precisa de material. A Oriente é muito pobre em material, tá? Em material de artigos e coisas assim, a gente tem que... Eu sei que você consegue muita coisa escrita e falada para lá e para cá, mas a Oriente é praticamente... Não existe nada, nada a respeito da Oriente. Então, tudo isso que eu descrevo nas minhas lives sobre a Oriente são coisas que eu conheci, passei ou, então, que eu conversei com algum associado ou alguma pessoa ligada à Oriente que a gente acaba descobrindo. Caso contrário, a gente não tem nada escrito assim, nenhum artigo escrito sobre a Oriente nesse porte. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã, quinta-feira, não tem live, tá? Amanhã cedo eu faço uma live para mostrar a precisão dos relógios, mas à noite não tem live. Amanhã é meu dia de comunicar com Deus. Então, amanhã não tem live. Sexta-feira eu volto com Seiko. Um grande abraço, fiquem com Deus. Sexta-feira a gente volta. Sexta-feira a gente volta.